Eu não tenho autoridade moral de dizer o que é melhor pros outros Inclusive eu demonstro isso Numa pergunta que normalmente eu faço Você pagaria pra ser assodomizado? Porque tem gente que paga e você não paga Então você não quer a mesma coisa do outro, não é isso? Então, eu não sei quais são as preferências Dos outros, eu não tenho como escolher Eu gostaria de viver no mundo onde cada pessoa fosse livre Pra destinar o sol do seu trabalho pra onde quisesse Mas aí como é que faz Essa questão que você falou que mulher não trabalha Não é pra dedicar o... Não, não foi isso que Deus ordenou Agora, essa é a maneira com que eu entendo o que tá escrito ali Você pode entender de outra maneira, você pode não querer servir aquele senhor Não é isso? Mas aí também... Mas aí, Três Oitão, nós vamos entrar Mas aí, vamos entrar naquela situação Que a gente tava falando Então, você, entre aspas, tá querendo dizer Que a mulher que trabalha fora Por exemplo, eu, que eu trabalho E não é pouco, viu, turma? Vocês acham que eu não trabalho Mas eu trabalho A senhora já tinha idade pra ser avó, não é isso? Não, Três Oitão, como assim? Maria foi mãe com que idade? Era nova pra casal, você já não tinha menstruado, não é isso? O ápice O ápice da fecundidade da mulher, não é isso? É até os 30 anos, né? Tipo assim, uma mulher de 30 anos já tá com uma idade Que ela já poderia biologicamente ser avó, não é isso? É isso Tipo assim, quantos filhos você renunciou Deixou de ter por causa disso, não é? É, eu não Como sua família foi reduzida, né? Por causa de você trabalhar, estudar, não é isso? Não, mas eu tentei ser mãe Mas eu perdi um filho ano retrasado Infelizmente aconteceu de eu perder Eu também perdi um Foi uma experiência muito ruim, é isso? Muito ruim O emocional detonou E a gente fica muito acabado Assim, realmente Eu sou a favor de família Eu ainda Tenho esses princípios muito colocados em mim Né, meus pais são casados há 40 anos Minha irmã casou com 17, 18 anos Então a gente tem esse princípio Eu acho muito lindo Ter família Né, a gente ter princípios Que infelizmente Hoje, realmente a gente perdeu Que a gente vê uma sociedade Às vezes de ostentação Luxo, dinheiro, poder E as pessoas se perderam Bastante aí nessa Nesse princípio, né? Família, união, lealdade Agora, como que a gente Então você Vamos falar aqui Você quis dizer que Não é não? Não é não? Esse negócio de mulher trabalhar É ou não é? É ou não é? Mas agora é o seguinte O que nós vamos falar Para os nossos telespectadores Que estão aqui São homens incríveis Que tem as mulheres Que trabalham fora Que inclusive eles acham muito bom Que a mulher trabalhe fora Se você estimular sua filha Se você disser que sua filha Que a coisa mais importante do mundo É dinheiro Ela vai conseguir dinheiro A questão é que isso tem um preço Se você disser que pra sua filha Que o mais importante Que o seu orgulho É ela entrar em Harvard Ela vai entrar Só que normalmente Quem entrar em Harvard Vai deixar de entrar no Reino dos Céus É isso que eu tenho que dizer É isso, né? Tipo assim Você não pode querer tudo, né? O Antigo Testamento Pedia 10% da sua renda No Novo Testamento Jesus quer 100% de sua renda Jesus quer 100% Ele quer que seja feita A vossa vontade E não a nossa, né? É isso Mas aí como é que vai? Mas aí 381 Mas aí como é que nós vamos viver? As sociedades que colocaram mulheres Pra trabalhar Porque você estudou bastante, né? Existem ciclos intergeracionais Existem ciclos que determinam O colapso civilizacional Em Roma Na Grécia Em Esparta Nas sociedades que foram colapsadas Pelo próprio peso, né? Pelo próprio degeneração delas Um excesso de direitos femininos Mulheres trabalharem sendo independentes Não precisarem de homens Isso sempre aconteceu Isso é amplamente documentado na história Mas aí hoje também é assim Isso é um dos sinais De colapso societal As mulheres têm excesso de direitos A queda de fecundidade A diluição da moeda São características comuns Em colapso societais Isso A gente não tem como mudar disso A gente pode mudar em nossa família Não na sociedade Esses são ciclos inevitáveis É por isso que eu digo É melhor ser o cara O macaco que vai mudar de árvore Do que tentar arrancar a árvore de lugar, né? Sim, mas Eu entendo Assim, eu sou a favor Mas aí vem outra coisa também Entre os oito Que nós vamos conversar aqui Você sabe aquele ditado lá É verdade É a cabeça vazia A oficina do diabo Isso é verdade ou não? Na sua visão Em regra é Você tem que se ocupar Com alguma coisa útil, né? Então como é que nós vamos fazer Com as mulheres Que ficam o dia inteiro em casa Não, em casa que eu falo Não tá trabalho nenhum Criar filha, educar seu filho Em vez de entregar pra estado Isso não é Mas aí entre os oito Nós estamos falando de coisas diferentes Estou falando assim Mulher que trabalha E cuida dos filhos Dona do lar É uma coisa Mas tem mulher que não quer fazer nada Que tá parada Sem fazer nada Nem cuidar do marido Cuida dos filhos, né? E como é que nós vamos fazer Com essa cabeça vazia A oficina do diabo? Você não acha que mulher Tem que trabalhar Pra também ter uma Pra mim o principal artigo De todas as ciências sociais É o problema do uso Do conhecimento humano De um cara chamado Friedrich Hayek Esse é uma demonstração formal De que o intervencionismo O socialismo O planejamento central Ele é Ele é impossível Ele só faz piorar as coisas Jesus já tinha dito isso No Parábola dos Trabalhadores das Vinhas Que você querer interferir Em contratos privados De terceiros É uma iniciativa satânica Eu não tenho autoridade moral De dizer o que é melhor Pros outros Inclusive eu demonstro isso Numa pergunta Que normalmente eu faço Você pagaria pra ser Sodomizado? Porque tem gente que paga E você não paga Então você não quer A mesma coisa do outro Não é isso? Então eu não sei Quais são as preferências Dos outros Eu não tenho como escolher Eu gostaria de viver Eu gostaria de viver no mundo Onde cada pessoa fosse livre Pra destinar o sol do seu trabalho Pra onde quisesse Mas aí como é que faz Essa questão que você falou Que mulher não trabalha Não é pra dedicar Não, não foi isso que Deus ordenou Agora essa é a maneira Com que eu entendo O que tá escrito ali E você pode entender De outra maneira E você pode não querer Servir aquele senhor Não é isso? É, a gente tem que servir O senhor E não é o homem Tem vários senhores Na verdade A gente O livre-arbítrio Não é pra fazer coisas infinitas Só tem duas coisas Que você pode escolher Com o livre-arbítrio Obedecer ou desobedecer Não é isso? Em cima do muro É de quem? Não dá certo É isso Agora A gente tá vendo hoje, né? Uma coisa Que você falou, Carol Que eu concordo É que Como não existe Mais produtos de investimento Porque não tem nada De ver pele positivo Você considerando Que a inflação real É a inflação Que foi considerada por séculos Com aumento da base monetária E nenhum banco E corretora nesse país E muito menos imóveis É Educação real É um investimento A educação real É um investimento A sua saúde É um investimento Uma família sólida Numerosa é um investimento É o seu network Habilidades úteis E Esse presentinho aqui É um estímulo Pra que você desenvolva As habilidades úteis Inclusive se você quiser Tá convidado Você ou qualquer outra pessoa Aqui da organização Pro evento Bitcoin ou nada Eu não sei se tá Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo esse negócio? Nós estamos ao vivo Se você quiser Ganhar um negócio desse E aprender a fazer Aprender a fazer na prática Custódia Custódia offline O que nunca esteve na internet Não tem como ser hackeado Sábado em São Paulo Bitcoronada.com Eu acho que ainda tem Umas 30 ou 40 vagas lá É um evento de 500 pessoas Inclusive o Coroa Que eu tava comentando aqui O velhinho Vou colocar aqui embaixo também Pra galera Esse cara Acho que era uma entrevista boa Ele introduziu A análise técnica no Brasil Antes de nascer O Fausto Botelho E ele inclusive tem contato Com a família de Naginarras Que eu acho que ia ser Entrevista Número 1 Inclusive ia bombar Do Bárcio aqui Naginarras Inclusive vai ter outras pessoas lá A gente convidou Tô confirmando Inclusive amanhã no almoço O Rindenburg Melão Você já ouviu falar desse cara? Não Ele alega que tem um fundo Um fundo aí Que tem um retorno De mais de 1000% ao ano Há 20 anos Como é? Saturno 6 Se quiser pesquisar Ele tem um Mas aí como é que faz isso aí? Isso existe mesmo? 1000%? Ele tem um É um negócio absurdo Ele tem um QI documentado Acima de qualquer outro brasileiro Que já nasceu É nível A Tem pra cima É como é que chama? É quanto aquele Você já ouviu falar No fundo do medalhão Fundo do medalhão Que era quantitativo Não Esse medalhão bateu o Buffett Bateu todo mundo Enquanto ele existiu É só que É estratégia quantitativa Que faz Uma quantidade absurda De trades por dia Na metamask lá Meta trader É isso A gente vai chamar Já tá aí Que foi primeiro CEO Da Fox E agora o CEO Do The Peaks A gente vai chamar Várias personalidades Muito mais antigas E que entendem muito mais De Bitcoin do que eu Quem quiser conhecer Essas pessoas pessoalmente Eu acho que no futuro Dentro de poucos meses Esse tipo de gente Você nunca mais vai conseguir Encontrar pessoalmente É a última chance Dia 20 É o halven Entre sexta e sábado Vai acontecer o halven Do Bitcoin Todas as vezes que isso aconteceu O Bitcoin dobrou em dólar Em menos de 60 dias O passado não Garante o futuro Mas é um momento De se comemorar Por que a prata Perdeu do ouro 20 séculos seguidos A prata? Sim Perdeu mesmo? Perdeu Já foi na Gito? No Vale dos Reis Lá tem escrito Que houve um acordo E que 4 partes Gramas de prata Pagavam a de ouro No Antigo Testamento Na época do Antigo Testamento Tem registro Que 6 partes de prata No Novo Testamento Tem registro de 8 Na época pré-medieval Era 12 Nos sistemas metálicos Era de 16 a 18 Quantas gramas hoje De prata? Bota aí Magnata Bota aí X X X X X X X A última vez que eu vi Era 80 90 Mas já chegou a 140 Gramas de prata Para comprar uma de ouro Prata perdeu do ouro Em todos os séculos Isso amplamente registrado E assim A casquinha com uma prata Ganhou do ferro Em todos os séculos Na época napoleônica O alumínio valia mais que o ouro Há 20 anos atrás A platina valia o triplo do ouro Hoje vale menos na metade Por quê? Por que essas coisas Acontecem sistematicamente? É a inflação Stock to flow, não é isso? É a escassez O Bitcoin é menos escasso Do que o ouro Não, sim E ele Hoje ele é menos escasso Do que o ouro E na semana que vem Ele vai ter mais do que o dobro Da escassez do ouro Mas aí você O Bitcoin A galera Assim, eu acho que o Bitcoin Essa é a minha visão Claro que eu não sei Quão três ou oitão Que tá aqui Mas eu acredito Que não é só pelo fato Do Calvin A gente espera Eu também espero Porque eu tenho Bitcoin Na carteira Mas Também tem essa questão De demanda e oferta Porque as pessoas Querem Elas querem ter uma certa Uma certa não Bastante liberdade Pra negociar A gente vê isso no Bitcoin Porque de fato É uma coisa que Você faz direto Você pode fazer 24 horas É mais escasso Tem, se eu não me engano 21 milhões, né? Agora já tem Bitcoin perdido Tudo Mas você não acha O 381 Que a pessoa Pra investir Em Bitcoin Falando aqui Das pessoas mais leigas Tem que ir devagar Porque tá tendo Muita pirâmide Que é De investimento em cripto Mais importante Do que comprar Bitcoin Mais importante Do que comprar Bitcoin É estudar Bitcoin Eu estou lhe oferecendo Meu livro de graça Eu estou lhe oferecendo Tutoriais grátis O seu livro tem até Um bicho, né? Na frente Tem, é o Honey Badger Inclusive tem um monte De Renato falso aí Como é? Renato, urubu do Pix Urubu do Bitcoin Meus perfis verdadeiros É arroba R38 TAO Você chega lá No link Clica E tem lá direitinho Um livro grátis Treinamento Como é que chama? Abra a conta aqui Ganha 200 reais Abra a conta aqui Ganha 40 reais Abra a conta aqui Ganha 100 reais As plataformas Queimam dinheiro De venture capital Você conhecer as plataformas O Vitaly Que nunca comprou Bitcoin E é bilionário O que ele fez? Ele começou a oferecer Serviços no ecossistema E depois Ele fez o empreendimento dele Que mesmo tendo Várias características lá Criminosas Ele deu dinheiro Alan, por exemplo Meu co-autor do livro Ele pagou a universidade dele Com Bitcoin Ele comprou imóvel com Bitcoin Hoje ele é um cara milionário Com Bitcoin Não porque ele comprou Bitcoin Mas porque ele consolidou Renda em Bitcoin Ele estudou Bitcoin Anos e anos Sete, oito anos de estudo É mais importante Você estudar Estudar Qualquer coisa na vida Que você se meter Sem estudar Você vai tomar pau Vai ter prejuízo Se você tentar Mexer com energia elétrica Sem estudar Você vai morrer Você tem que temer Tem que ter esse conhecimento Por isso que eu estou fazendo Jabá MinhaHonra.net O treinamento E fazendo o Jabá Do evento de sábado Bitcoinonada.com Inclusive se você for Você vai ganhar vários desse aqui Alfanuméricos 1218 Para você aprender na hora Lá com pessoas Que tem muito mais Experiência do que eu Como fazer Sua autocustódia offline Absolutamente seguro É apenas aquilo Que nunca foi na internet É aquele presente para a senhora Muito obrigada Isso vai restaurar o lote Como é que é? Vai ter O Valentim tem grana Aqui do 381 Para a gente? Não Você vai marcar Suas palavras aí Isso é um gabarito 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 Isso é um gabarito